Música Segundo o Sol, capítulo 29, sexta-feira, 15 de junho. Carola paga a Madalena para não comentar com Beto que ela esteve com Luzia. Luzia consegue fugir de Carola e pede ajuda a um piscador para voltar a Salvador. Carola liga para Remy. Ícaro conta para Manuela que está no Rio de Janeiro. Luzia chega ao restaurante de Cacau. Remy desiste de ajudar Carola que decide se aconselhar com Laureta. Nestor critica Doralice por ser muito ciumenta. Agenor destrata Doralice que chama Ionan para defendê-la. Roberval explica o que Selma deve dizer em sua entrevista coletiva à imprensa. Beto procura Luzia no restaurante de Cacau. Karen discute com Severo e se reaproxima de Edgar. Beto deixa Boipurã e Madalena avisa Carola. Naná exige que Beto desista de Luzia. Beto questiona Carola sobre seu filho com Luzia. Laureta compra roupas para Ícaro. Rosa se surpreende ao saber que Laureta viajou com seu namorado. Laureta revela a Ícaro que Luzia está em Salvador. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.